O que é o Futebol Sénior? Com jogadores novos, vem do Nacional. Sr. Presidente da Junta, o que é que você acha desta próxima época? Ora, o dono de resposta às vossas perguntas é muito simples. Estou mais dedicado a 100% para os jovens, para a camada da juventude, que é aquilo que a Junta deve apoiar e que deve estar presente, dos miúdos a partir da idade dos 6 anos, até aos 15 a 16 anos. É isso que a Junta deve estar apoiada e apostar nessa juventude. Como tu dizes e muito bem, e eu aceito isso, esta equipa feminina deve ter e tem que ter o apoio do clube e da Junta. Eu tenho pena que seja o único clube do Algarve a ter uma equipa feminina, mas o primeiro vai à frente dos outros todos e faço aqui um apoio, que haja mais clubes do Algarve, que tenha mais equipas femininas, para que haja uma grande vontade, uma grande força, para que amanhã tenhamos aqui dentro do Algarve duas ou três equipas femininas no futebol. Sobre os Senners, é sempre bom ter uma equipa Senner na guia e é de apoiá-la e eu terei presente sempre, dentro das possibilidades, não financeiras, mas pessoal, porque financeiramente nunca a Junta vai apoiar essa equipa e seria mal da minha parte dizer que ia apoiar, porque não temos capacidade para apoiar a equipa Senner, mas temos a vontade pessoal e que eu nunca deixarei de fazer o máximo que posso acompanhar também as equipas. Muito bem, Silveira. Guia TV, mais uma entrevista, Presidente da Junta. Viva o frango da guia! Viva o frango da guia! Viva o frango da guia! Viva o frango da guia!